O Grupo Procampos inova e oferece duas opções. Durante o período integral, cuidamos da alimentação e repouso do seu filho, acompanhamento de tarefas, aulas de informática, idiomas, dança, pintura, teatro, música, xadrez e culinária. Já o After School é para quem não abre mão de almoçar com o filhote, que retorna ao colégio à tarde e terá tudo em um só lugar. 21060606 ou procampos.com.br. A paz está na boa educação. O Grupo Procampos